A oficina de dança contemporânea Corpografias começou amanhã de terça-feira ressignificando espaços públicos da cidade com cenas coreográficas. Rock Baby, do grupo Ovorine de Sete Lagoas, continuou ocupando a praça com cultura em um espetáculo que mistura rock'n'roll e canções infantis. A quarta apresentação que eu vejo é uma banda bacana, a apresentação deles é bem boa. Voltaram para o grupo infantil, infanto, juvenil, uma apresentação bacana. Eles conseguem mexer com as crianças que estão presentes. O grupo Anjos de Rua, de Belo Horizonte, apresentou o espetáculo Equilíbrio que Vem do Calça, na arena do Teatro Casarão. Dança de rua e estilos urbanos fusionados mostram que é possível encontrar a calma através da arte. Achei muito interessante a pegada que eles fazem com a dança de rua e os movimentos do contemporâneo. Tudo muito bem executado, muito fluido, um corpo muito orgânico, que joga muito com a trilha sonora, que eu achei maravilhosa. Tast, do grupo Armatrux, também de Belo Horizonte, fechou a noite, com um espetáculo repleto de referências a grandes nomes do teatro. No último dia de inverno cultural em Sete Lagoas, Geraldo Elísio Machado Lopes lançou seu livro, Toada do Asfalto. No livro, o autor focaliza cenas e feitos da mineiridade. Às 19h, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas homenageou Marisa da Conceição Pereira, com um concerto emocionante, executado por crianças e adolescentes de toda a cidade. A Orquestra Jovem de Sete Lagoas Encerrando o inverno cultural de Sete Lagoas, Sérgio Reis e Renato Teixeira celebram 40 anos de amizade sincera em um show que navega pelo universo da música caipira. Eu estou muito feliz porque eu venho muito a Sete Lagoas, já vim muito, fazia alguns anos que eu não vinha. Hoje revi meus amigos, a Yara, meu sobrinho Álvaro Ediane, moram aqui, escolheram o Sete Lagoas para morar, estão muito felizes. Eu acho que hoje foi um dia de luz. Esse trabalho que o Sérgio e a gente faz juntos, para nós já é um grande barato, porque a gente canta as músicas que são referências nas nossas vidas, nas nossas carreiras. E essas canções que fazem parte de um tempo, de um outro tempo, também não podem ser enterradas e esquecidas. Um show desse maravilhoso com meu fã, amigo Sérgio Reis. Eu tiro o chapéu. Desde a época dos meus avós, meu pai, meu pai toca violão, a gente tem o costume de tocar berrante, é da roça também. E é excelente escutar uma música dessa. A gente, como você disse, se sente à vontade, é muita alegria, muita felicidade. Estou aqui com meus filhos, que são jovens, e com o pai, que curte a música sertaneja, em sítio, em fazendas. Então, assim, é um momento único para toda a família. Olha quanta gente aqui reunida, né? Para ouvir uma coisa tão linda, que é tão raro hoje em dia. Essas músicas, mesmo sendo antigas, elas tocam no nosso coração. Olha que coisa linda. As músicas lindas. E eles são belíssimos, são amorosos. Faz bem para o nosso coração. E eles são belíssimos, são amorosos. Senhora de minha parecida Ilumina a minha escura e fruta O creio da minha filha